A gente está concluindo para dizer o seguinte, que país, por que ficamos de fora e que país queremos ser? É o país que participa da quarta revolução industrial, que vive a transformação digital como uma novidade, onde o capital humano é essencial, e esse capital humano preserva o valendo de empregos, está diretamente ligado à tecnologia de informação era digital. Nós sabemos que a tecnologia é o meio, mas todo o processo passa por pessoas. E a discussão aqui é, a arrecadação é fundamental, mas junto com ela existe a lógica do que país queremos ser. Um país onde o capital humano é valorizado, onde a tecnologia é produzida aqui no país, nós queremos preservar empregos e estamos comprometidos com a economia bem sucedida. O fato é, nós estamos aqui reforçando nossos compromissos com o futuro do país, um futuro que passa por empresas competitivas, produtivas e que formalizem a carreira de TI, a carreira na era digital. Daí a importância desse alerta, por que ficamos de fora? Não faz sentido o país ir na contramão dos países que, de fato, valorizam a educação e a formação baseada na era digital. Então, estamos aqui reforçando esse conceito, por que ficamos de fora.